Como falar dos seus pontos fortes e dos pontos fracos na entrevista de emprego? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e hoje eu preparei o vídeo mais completo que fala sobre como responder pontos fortes e pontos fracos na entrevista de emprego. Eu estruturei da seguinte forma o vídeo. Primeiro, eu citei o que é perguntado sobre pontos fortes, e aí eu venho com exemplos de pontos fortes que você pode dizer na sua entrevista para ser aprovado. E depois, na parte B do vídeo, eu trouxe os pontos fracos mais comuns de serem perguntados na entrevista e as dicas de resposta. Então, fique até o final do vídeo, não perca nenhum detalhe, tá bom? A primeira coisa que você tem que pensar na hora de responder os pontos fortes, vamos começar por eles, é... Primeira dica, procure pontos potenciais seus, e potenciais em relação à vaga. Então é muito ruim quando você cita pontos fortes apenas para o clichê, apenas para agradar, coisas que você não tem. Então, por exemplo, eu, Romulo, não sou uma pessoa boa com cálculo. Por que eu diria que cálculo é um potencial meu? E diga um ponto forte, olha, eu sou muito bom com cálculo matemático. Não é verdade. Como não é verdade, é bom eu não responder isso. Olha, eu sou muito bom com raciocínio lógico. Não é verdade. Eu, na verdade, vou tentar trazer pontos fortes que realmente mostrem quem eu sou. Essa é a primeira dica que eu vou te dar. A segunda dica, eu vou vir com dicas de resposta, fica aí até o final do vídeo, é que esses pontos fortes tenham muita relação com a vaga. Então, quando você lê o prospecto da vaga, quando você lê o print da vaga, lá está escrito quais são as características que eles querem do candidato. Vamos supor que lá está escrito que o candidato tem que ter bom relacionamento com o público e saber trabalhar sob pressão. Eu identifiquei essas características e ele falou, opa, sob pressão é uma coisa que eu sei trabalhar muito bem. Então, este é um ponto forte muito legal de eu trabalhar dentro da entrevista e da resposta da entrevista na dinâmica de grupo. Então, não basta sair falando os seus pontos fortes. Dica 1, ponto forte que está de acordo com a tua personalidade, o gênero de clichê. Ponto 2, ponto forte bem alinhado à vaga, estruturando o potencial da vaga e colocando isso. Terceiro aspecto muito importante. É importante, quando você falar de ponto forte, você ter pelo menos um exemplo, uma ideia de resposta. Isso é muito legal, tá bom? Então, eu diria, por exemplo, naquele ponto, olha, um ponto forte meu, vamos supor que seja para um cargo de recepcionista, tá? E lá está escrito que o candidato tem que aguentar a pressão e atender bem o público. Vou dizer, olha, um ponto forte, eu trabalho muito bem sob pressão. No último trabalho que eu tive, eu trabalhei numa clínica onde os pacientes, na sua maioria, estavam muito doentes. Então, a pressão era constante, pressão por parte dos familiares, por parte dos médicos. Então, eu tinha que administrar tudo isso com foco no meu trabalho de atendimento. Então, pressão é uma coisa que eu estou habituado. Perceberam como eu aliei? Um ponto meu, nesse exemplo, um ponto que a vaga pede e trouxe um exemplo. Portanto, nos pontos fortes na entrevista de emprego, fale de exemplos. Eu vou vir com possíveis respostas e depois os pontos fracos. Fique aí. E outra coisa legal, quando você pensar em ponto forte, sempre é bom pensar em diferenciais, tá? Se você for falar de um ponto forte que seja comum, vou dar um exemplo, um atendimento ao cliente. Olha, eu sou uma pessoa muito simpática. Meio que para atendimento ao cliente, quem não for simpático, não consegue trabalhar. Ou um cirurgião. Olha, eu tenho uma destreza manual muito grande. Isso não é um diferencial, isso é um pré-requisito. Agora, um diferencial de um cirurgião, ele pode dizer, olha, eu tenho um excelente trabalho em equipe, com todos. Esse pode ser um diferencial. Então, na hora de responder ponto forte, tem de trabalhar o quê? Diferenciais. Diferenciais. Agora, eu trouxe aqui algumas dicas de resposta. Como é que você pode responder os pontos fortes e depois eu venho com os fracos. Fique até o final do vídeo. Antes de eu seguir, de repente você quer treinar uma entrevista de emprego comigo? Você quer que eu refaça o teu currículo? Quer que eu melhore o teu LinkedIn? Ou quer que eu te oriente para uma dinâmica de grupo? Não importa? Primeiro contato aqui na descrição é o meu WhatsApp direto. Você me chama Preços Pequenos para os Inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo novo. Segunda, terça, quarta e sexta, às 19h, sem falta, tá? Tudo sobre entrevista de emprego, entrevista com o gestor, dinâmica de grupo, currículo, tá aqui no Sala de Emprego. Se você já é inscrito, muito obrigado. Caso você não seja inscrito, como você me ajuda vindo aqui, ó, e clicando no Inscrever-se. Dá uma força enorme para esse projeto, tá bom? Vamos para os exemplos de respostas agora, dos pontos fortes. Vou dar aqui alguns exemplos que geralmente se cabem na maioria das vagas. Exemplo. Larissa, me fale um ponto forte. Olha, um ponto forte, eu sou capaz de dar resultados rápidos. Aí ela já vem com exemplo. Na última empresa que eu trabalhei, eu consegui aprender o sistema em apenas 10 dias. No 12º dia eu já estava operando tudo praticamente sozinha. Sou capaz de me adequar rapidamente. É um ponto forte que os recrutadores adoram. Outro ponto forte, que você pode falar na maioria das entrevistas de emprego. Lógico que é legal ver a vaga, mas esse aqui cabe para a maioria também. Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Meus aprendizados são rápidos, eu gosto de aprender o tempo todo. E é lógico que o recrutador vai querer ver o teu currículo, e vai falar, nossa, realmente, você acabou de fazer um curso, né? Em fevereiro, em março, em abril. Muito bom. E isso conta muito. Porque não adianta falar, eu gosto muito de aprender. Aí eu olho o currículo, último curso feito. dezembro de 2012. Ah, logo ali, né? Lembra que falaram que em 2012 o mundo ia acabar? Não acabou. Nós estamos aqui ainda. Se você lembra, põe aqui embaixo, aqui nos comentários, escreveu só 2012. Eu vou entender que você chegou até esse ponto do vídeo. E se ajuda, quando você faz isso, se ajuda o YouTube a dispersar meu vídeo para mais pessoas, tá bom? Então comenta aí 2012, só para saber se você está atento. Mas voltando, é legal você trazer, dizer que você, ponto forte, aprendizado constante. Eu aprendo constantemente. Isso é muito legal, tá? Inclusive, sobre aprendizado constante, deixei na descrição dois links, dois cursos muito legais. Um de Excel, para você ficar craque em Excel, e um de Word, tá? São preços promocionais e parcela é até 10 vezes. Não sou eu que fiz o curso, que ministro o curso, mas eu fiz como aluno e adorei, estou indicando para você, tá bom? Outras respostas para ponto forte, Romulo, e os fracos? Já vou falar, peraí. Atender as demandas dos clientes, fale um ponto fraco, um ponto forte seu. Fale, olha, eu sou uma pessoa muito ligada às demandas dos clientes. Para mim, o cliente sempre tem razão, inclusive, nas empresas que eu trabalhei, eu colocava as necessidades do cliente em primeiro lugar, e isso sempre foi um diferencial e um ponto forte meu. A maioria das vezes, isso cola muito bem para o ouvido dos recrutadores e gestores nas entrevistas de emprego, tá bom? E um último ponto forte que você pode trabalhar, com certeza, é a capacidade de dar e receber feedback. Hoje em dia, os candidatos ou as pessoas têm dificuldade de dar e de receber feedback. Então, quando a gente pega um candidato que tem essa sabedoria, que tem essa capacidade de dar e de receber feedback, isso coloca, certamente, você à frente dos demais candidatos. então, me diga um ponto forte, Matheus, olha, eu sou uma pessoa que gosta de receber feedback, porque quer aprender constantemente, mas também sei dar feedback, sei instruir, sei construir com tranquilidade. Então, eu citei quatro pontos fortes que valem para a maioria das vagas e você pode responder na entrevista de emprego. Capacidade de dar resultados rápidos, aprendizado rápido e constante, atender as demandas dos clientes e receberem dar feedback. Pontos fortes? Beleza. Vamos para os fracos? Eu falei que eu ia fazer o vídeo mais completo sobre o assunto no YouTube Brasil. Pelo menos já tenta. E estou tentando aqui. Então, você me ajuda aí ficando até o final do vídeo. Vamos lá. Sobre os pontos fracos ou pontos a melhorar, a pergunta vem, me diga um ponto fraco, senhor, me diga um ponto que você está tentando melhorar. Eu vou te dar as dicas gerais e depois vou vir com exemplos de resposta. Vamos lá. De ponto fraco, não adianta, tem que falar, tá? Essa história de falar, olha, eu melhorei os meus pontos fracos, eu não consigo. Você tem que falar um ou dois. Esse negócio do candidato ficar tergiversando, tergiversar é ficar enrolando, não vai rolar. Ó, tergiversar, tergiversando, vai enrolando, não vai rolar. Entendeu o que eu quis dizer? Não adianta você tentar fingir que não tem ponto fraco. Você tem que falar, sim, um ponto fraco, tá bom? O ideal é você não ter nenhum ponto fraco que seja ligado à vaga. Então, eu vou dar um exemplo. A vaga, tá falando de um profissional que vai trabalhar com um sistema complexo, tem que ter muita atenção, tem que ter uma capacidade de atender o cliente, tem que ter uma capacidade de mexer com faturamento, vamos supor que é contas a pagar e contas a receber. Aí eu digo lá, o ponto fraco é atenção, preciso melhorar a minha atenção. Como é que o cara vai trabalhar no financeiro se não consegue pôr atenção? Você tá entendendo ou não? Então você tem que escolher pontos fracos que não pega pra vaga. Eu dei uma aula completa sobre isso, sobre esse assunto. O vídeo tá aqui na descrição, ele subiu aqui no card, é um outro vídeo que complementa esse assunto de pontos fracos na entrevista de emprego. Quando você terminar esse vídeo, você já vai pra esse outro, tá bom? O meu sonho aqui no Sala de Emprego é fazer dois mil vídeos, dois mil vídeos eu quero fazer pra ajudar o maior número de pessoas possível. Eu sempre trabalhei com empresas, agência de emprego, e hoje eu quero ajudar pessoas, tá bom? A melhorar as suas carreiras. Então eu me propus esse desafio. Se você quiser me apoiar, se você gosta do conteúdo do Sala de Emprego, faça suas compras pela Amazon com os links do Sala de Emprego. Todos os vídeos tem os links, eu já dividi por sessão, TV, computador, se você comprar lá, você patrocina o canal e me ajuda. E se de repente você não quer comprar nada ou não vai comprar nada, mas quer contribuir, aqui embaixo, do lado do curtir, tem uma parte chamada Valeu, onde você pode dar uma pequena contribuição pro canal de dois, cinco, dez reais, cinquenta reais, isso ajuda muito eu tocar esse projeto, tá bom? Romulo, não tenho, fica comigo, não tem problema, eu vou te ajudar a passar na entrevista de emprego, a hora que você se empregar você vem aqui e faz um Valeu pra mim, tá bom? Vamos seguindo então, então não pegue pontos que atrapalhem a vaga, guarde isso, vou vir com exemplos de resposta já já. E é importante quando você fala de pontos fracos, você mostrar que você está em constante evolução, tá bom? Então, por exemplo, não cita somente um ponto fraco, se eu for citar um ponto fraco eu vou dizer assim, exemplo, olha, eu tenho muita dificuldade de falar em público, mas eu já procurei ler, tenho lido alguns livros do Reinaldo Polito e assisto algumas palestras pra poder melhorar nesse sentido, mas eu sou da área financeira, lembra? Eu mostrei um ponto fraco que não vai pegar pra área e ainda disse que eu estou tentando melhorar. Esse ponto fraco é perfeito pra responder ou dentro desse contexto, entendem? Vou vir com exemplos já já. E, dica, essa dica é pra quem está até os 11 minutos e 56 de vídeo. Jamais mencione pontos fracos voltados para pontos emocionais, entendeu? Vou repetir, jamais traga pontos fracos voltados para a questão emocional. Por quê? O emocional da gente, deixa eu dar uma aguinha aqui, o emocional da gente, quando não está legal ou quando é um ponto fraco, todas as funções e todas as áreas e todas as empresas hoje precisam de um funcionário com uma boa capacidade de motivação, de automotivação, uma boa capacidade de relacionamento, uma boa capacidade de lidar com o contrário. Então, quando você relata, tipo, ah, eu sou muito aflito, ah, eu perco a cabeça facilmente, ah, às vezes eu me sinto meio triste, isso é um ponto fraco, é passo pra reprovar. Em qualquer entrevista, evite pontos, ansiedade, pode falar? Pode. Pode falar, eu sou muito ansioso, eu nem durmo, eu não, não vai ser aprovado. evite extremos emocionais quando eu respondo a ponto fraco. E eu vou deixar as melhores dicas pro final do vídeo mesmo. Então, fique aí mais 5, 6, 7 minutos pra você pegar as melhores dicas. Tá bom? E, por fim, antes de eu vir com os exemplos de ponto fraco, seja humano. Como assim seja humano? Humano e inteligente, né? Essa coisa de super-herói que não tem ponto fraco, esses caras que sobem na montanha lá, depois falam, ah, eu sou coach, vencedor, eu não acredito muito nessas coisas não, tá? Eu acredito que nós somos dotados de talentos, virtudes, aprendemos, mas temos muitas vulnerabilidades, muitas falhas, e o recrutador não procura um super-homem. Falar depois que eu fiz o coach do Thiago Cardoso, eu subi no pico do Urubu, eu subi no, como é, no monte da neblina, no pico da neblina, na Amazônia. Fale de você, fale um ponto fraco real seu, mas que não contrapõe a vaga, entendeu? Nada que seja emocional, seja inteligente para responder isso, e agora eu vou vir com exemplos que cabem quase todas as vagas para você que está até os 14 minutos e 8 de vídeo. Bom, ponto fraco legal de responder é confiar nos outros. Então, dentro do contexto, Romulo, fala um ponto fraco, olha, o ponto fraco, eu preciso melhorar, confiar mais nas pessoas. Quando eu delego uma atribuição, quando alguém vai fazer alguma coisa no trabalho, sabe, eu confio desconfiando, eu gosto daquela segunda olhada, e é uma coisa que eu preciso melhorar. Qual é o chefe ou empresa que não quer um funcionário assim? Você transformou um ponto fraco num forte. Dica do sala de emprego. Segundo ponto fraco legal de você responder na entrevista de emprego. Esse é meio clichêzão, mas se você contextualiza bem, ele passa, tá? Busca por padrões elevados. Fala, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema, eu busco padrões elevados, eu gosto das coisas muito minuciosas, muito certas, e às vezes nem tudo dá para ser assim. Então, esse é um ponto que eu tenho tentado melhorar. Desde que você seja assim, não é o meu caso. Não é que eu faço de qualquer jeito, não é isso. mas eu sou mais funcional. Eu vejo que está rolando, eu vejo que vai ser funcional, eu passo a bola para frente, tá? Mas se você é mais sistemático, ou minha mulher, minha mulher é sistemática, mas ainda bem que ela não vai ver esse vídeo, quer dizer, espero que ela não veja. Escreve aqui no comentário, o Romulo vai apanhar. Escreve, só escreve para eu saber que você chegou até os 15 minutos e 32. O Romulo vai apanhar, porque se ela vê, ela me bate. Mas ela é sistemática, então ela pode dizer isso dos padrões elevados. Tá bom? Mas isso cabe bem para quase todas as profissões e vagas. Por isso é legal responder. Tá? Um que é bacana, dependendo da vaga, mas cabe para a maioria das vagas, é medo de falar em público. Tá bom? Exemplo, aquela vaga de contas a receber, contas a pagar, é legal você falar, olha, eu tenho um certo medo de falar em público. Se a vaga não está dizendo que você vai dar treinamento e se relacionar com o cliente, meu, medo de falar em público. Eu tenho um certo receio de falar em público, é algo que eu preciso aprimorar, é algo que eu preciso trabalhar. Muito bom, muito bom, tá? Um ponto fraco que cabe bem para quase todas as vagas é necessidade de agradar os outros. Legal, né? necessidade de agradar os outros é legal também, tá bom? Então, de repente, você pode falar, olha, um ponto que eu preciso melhorar, eu tenho uma necessidade grande de agradar os outros e, às vezes, eu preciso pensar um pouco mais em mim, então, quem gosta de agradar os outros geralmente trabalha bem em equipe, atende bem a cliente, se relaciona bem com o gestor e serve bem a empresa, a organização que ele está atuando. Então, esse é um ponto fraco legal de você falar na entrevista de emprego. Aqui tem dica prática e a última dica prática que você pode usar na entrevista de emprego quando se fala de pontos fracos é a timidez. É claro, você não pode ser a pessoa que chega chegando lá todo, né? Depois fala, ah, eu sou meio tímido, eu vi num vídeo de sala de emprego, eu sou meio... Você não é tímido, você não responde, mas, para muitas vagas e muitos cargos, a timidez, ela é um fator assim, sabe? Que não é um fator assim, nossa, como atrapalha o desenvolvimento do profissional. Então, você pode citar timidez também como um ponto fraco, tá bom? E a dica de ouro que eu deixei para o final do vídeo, até os 17 minutos e 36 de vídeo é, lembrem-se, num processo seletivo, ele não tem apenas uma entrevista de emprego, ele tem um teste psicológico, uma redação, ele tem uma entrevista com o gestor, ele tem outras etapas. Então, eu dei várias opções aqui, logo, logo você vai assistir o vídeo que está aqui embaixo na descrição, porque é importante que você fale coisas reais, porque o teste psicológico vai mostrar, a sua redação vai mostrar também quais são, de fato, seus pontos fortes e fracos. Então é importante você ter um leque de opções. Não adianta você copiar isso aqui e falar exatamente o que eu falei. voltando, pegue coisas da tua personalidade, um, do jeito que você é, dois, coisas que ajudam na vaga e não atrapalham a vaga para responder fortes e fracos, porque você sabe que isso vai estar categorizado dentro do teu teste, tá bom? Então eu tenho certeza absoluta que com essas dicas você vai se dar bem na pergunta como responder os seus pontos fortes e fracos na entrevista de emprego. Quer treinar uma entrevista de emprego comigo? Quer que eu ore teu currículo, teu LinkedIn? Me chama aqui no WhatsApp Preços Pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego e uma excelente entrevista de emprego. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.